Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje está aqui comigo o Felipe Dias. Ele é fundador, CEO e coordena a agência Estúdio Seid. Falei certinho? Falei certinho. Nossa, estou ficando bom nisso. Fui aqui bater um papo comigo, contar... É um papo que eu gosto, entendo, fica fácil e vai ser um papo bem legal sobre uma agência humanizada. A gente estava falando um pouquinho nos bastidores aqui, eu já contigo. A gente vai conversar. Antes da gente começar a conversar, deixa eu fazer aqui minha mendigância por inscritos, por views e por like. Porque o like, o que acontece? Mesmo que você não tenha saco de ver o episódio inteiro, que eu sei que você não tem, vai ver só os cortes no TikTok e no Rios. Deixa o like, rapidão, clica no like, porque o algoritmo do YouTube entende que isso aqui tem relevância e distribui mais. E é o único incentivo que eu tenho, porque ainda não sou o Flow, não tenho a grana do Flow para manter esse projeto. Isso é a minha motivação. Então, dar essa força para nós aqui já ajuda bastante. E se você não for inscrito, se inscreve nesse canal aqui também, ajuda bastante. Valeu? Felipe, brigadão, veio lá de longe, veio lá de Lages. Estava em Lages. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Bateu um palco com a gente. Aquele frio. Ah, por que que a Santa Catarina não está aqui? Porque a agência dele está em expansão aqui em Curitiba e também em São Paulo. Sim. Tem cidade de São Paulo e em Lages. Em Lages. Daí a gente agora está expandindo em Curitiba, fazendo prospecção, conversando com o pessoal daqui, para a gente poder também trazer esse trabalho um pouco mais humanizado, refinado também para Curitiba. Você é um cara novo, que eu estou vendo, que é um cara jovem. Que idade você tem? Não sou tão jovem. Vamos ver. Já tem 30. Ah, é jovem, sim. É um cara jovem. Quanto tempo que tem a empresa? A empresa vai fazer dois anos. Fez dois anos esse ano. Então ela é bem novinha. Eu falo que... No simples de hoje, dois anos é uma empresa longa. É. Sim. É o cara. É o cara. Porque nós abrimos na pandemia, né? É, exatamente. Ainda mais. Você já ganhou cinco anos por mérito. Sim, imagina, 2020, quando eu estava assim, um monte de empresa fechando, gente sendo andado embora e eu pedindo demissão para abrir a empresa. A gente está perguntando, aonde você veio? Até chegar na agência. Tá, vou te contar mais ou menos a minha história. Foi assim, eu sou formado em arquitetura, né? Então a minha história começou porque eu sempre fui apaixonado por comunicação, publicidade, sabe? Tem algumas pessoas da família que trabalham com essa parte. E aquilo foi que sempre me encheu, assim, os olhos, sabe? De saber que, meu Deus, como você pode fazer uma produção tão incrível, algo, sabe, cinematográfico. Eu ficava assim, enchei os olhos. E tinha a época do Flickr, não sei se você lembra das fotos. Nossa, eu era um jovem assim. Há 30 anos. Então o Flickr, eu era apaixonado pelo Flickr, achava muito legal, queria entrar lá no trend do Flickr, ter a foto principal, sabe? E daí tirar a foto das plantas, que as plantas na época, o Flickr era assim. E daí eu peguei e falei assim, quero, né, vou começar a trabalhar. Então assim, fotografia, imagem, comunicação sempre esteve na minha veia. E arquitetura também, né? Então desde pequeno, também montando o Lego, amava. E eu peguei e falei, não, ok. O meu coração bate mais forte, comunicação sempre esteve ali. Só que daí eu fui enterrando com a parte de arquitetura, né? Então a família falando, certeza que vai trabalhar com comunicação. O papai, pai engenheiro. Então ele falou, vamos lá, um pouquinho mais para essa parte. E daí eu comecei a trabalhar em construtora. Eu também gosto muito dessa parte, sabe? Eu acho que é um plus para o meu trabalho hoje em dia. E daí acabou que eu comecei a explorar muito mais essa parte de arquitetura. Até que chegou um certo momento que eu falei, não, vou começar a trabalhar com comunicação. E eu fazia muito curso assim por fora. Então, ah, tinha curso de design e não sei o que. Eu ia lá fazer, ah, criação de conteúdo. Eu ia lá fazer. Porque eu sou apaixonado por mídias sociais, por comunicação, por vídeo, foto. Então eu falei, eu preciso sempre estar me especializando. Então mesmo que eu estava lá com o pezinho na arquitetura, trabalhando com construtora, eu estava ali com o pezinho na comunicação. Até dentro das construtoras eu falava, ah, gente, eu acho que isso daqui a gente podia melhorar, né? Aí dava pitaco já com o pessoal da publicidade. Eles me amavam, né? E daí acabou que um certo momento, foi em 2019, eu peguei e falei, não, quero dar esse start na minha carreira. Eu acho que a arquitetura não era muito pra mim, assim. E daí tinha acabado de me formar também. Eu peguei e falei, não, eu quero saber de uma coisa. Eu vou começar a atuar como publicitário mesmo. Vou entrar com essa parte. Então, eu já tinha trabalhado com empresa de publicidade, tinha feito muito frila, sabe? Trabalhei com as agências grandes, fiz bastante frila bem legal. E daí eu peguei e falei, não, vamos realmente começar a trabalhar com essa forma? Daí pontuei tudo, assim, o que eu queria que minha agência fizesse? Qual era o diferencial da minha agência? Então, fui fazendo todo, desenhando a empresa, basicamente. Então, vamos falar exatamente isso. E daí eu peguei e falei assim, tá, o que eu vou fazer agora? Como que abre uma empresa? Assim, eu vim totalmente do CLT, né? Tipo, por exemplo, a minha família, meu pai, ele cresceu dentro da empresa, sabe? E eu peguei e falei, e agora o que eu faço? Aí, ok, final de 2019 com mais de 2020, eu peguei e falei, não, vou abrir empresa, tudo bem certinho. Daí eu fui atrás de uma consultora de carreira. Daí ela conseguia fazer a transição, tudo bem certinho, foi a melhor coisa que eu fiz. Ela me explicou muito bem o que que era, como você abre um CNPJ, o que que era emitir nota fiscal, eu não sabia nada, assim, eu vim do zero. E daí ela começou a me explicar, fizemos todo o negócio, já estava lá certinho. Iremos abrir a nossa agência em julho, ia ser primeiro de julho a abertura da agência. E nisso eu comecei a fazer uma prospecção de cliente, eu já tinha uma cartela de clientes que eu atendia somente frilo. E daí, em 2020 eu trabalhava com uma marca, que era uma marca de roupa. E ali naquela marca de roupa eu tive muito a disponibilidade, eles me deixaram muito à vontade de trabalhar com o que eu acreditava. Eu trabalhei muito com essa parte muito orgânica do marketing humanizado, de você conseguir fazer um comercial não focado na roupa, mas sim focado no que que a pessoa vai ter a sensação daquela roupa. Eu falo que hoje em dia a Apple, a Apple você nunca vai ver a Apple falando, olha aqui ó, o iPhone custa tanto. Não, ele vai te dar a sensação de que é ter um iPhone, né? Como você utilizar a performance dele, a fotografia. Então isso foi algo incrível, assim. E eu comecei a trabalhar e deu muito certo. Essa parte, né, muito orgânica. E de forma orgânica a gente ganhou acho que quase mais de 6 mil seguidores, assim. Então foi muito tranquilo. E eu peguei e falei, não, isso funciona. E a loja vendia, as coisas aconteciam, as pessoas falavam sobre aquilo, sabe? Todo mundo começou a chamar o Felipe da loja tal, sabe? Porque sabiam que tava dando muito certo. E daí esses clientes também vieram, assim, do tipo, cuida também da minha loja, faz isso daqui pra mim, sabe? Eu falei, não, então é o momento. Chegou março de 2020. Já tava com toda a empresa estruturada, tudo bem certinho. Pandemia. E daí eu peguei e falei pra minha prova, pra minha gestora de carreira. Eu não vou abrir a empresa, tá doido? E assim, o que aconteceu foi que a minha, o meu setor dentro da empresa aumentou. A nossa demanda, assim, triplicou. As coisas começaram a dar muito mais ênfase. Porque, imagina, todo mundo no lockdown, as pessoas, a única maneira que eles vendiam era pela internet, sabe? Então, assim, todo mundo, o setor, assim, foi aumentando. As pessoas que trabalhavam em outros setores foram indo pro marketing porque precisava dessa demanda. Era necessário naquele momento. Eu vou te dizer de mim, é que a produtora, assim, também, eu achei a mesma coisa. Eu tinha dois estúdios aqui, a galera toda trabalhava aqui. Fechei tudo com um reino de medo. É totalmente inseto. De repente começou a bomba, eu falei, nossa, viria o Queen Gel nessa bomba. Porque as pessoas começaram, elas precisavam consumir. Exatamente. Então, daí eu peguei e começou a dar muito certo a nossa estratégia, sabe? Do que fazer no lockdown. Eu falei assim, nas primeiras semanas a gente não falou nada de venda. Eu falei, vamos cuidar das pessoas. As pessoas que estão precisando agora. A dor maior, né? Das pessoas. Então, era bem legal que a gente começava a dar dica do que era pra fazer em casa. Trouxemos psicólogos pra falar, assim, do quanto você, pra você ficar tranquilo, médico. Assim, foi um conteúdo muito legal. Até a gente, da maneira, a gente ter a sensibilidade de chegar e falar, não, agora a gente vai começar a implantar roupa. E era muito legal que enquanto a gente tava falando de conteúdo, tipo, ah, um psicólogo tá aqui e o pessoal fala, tá, mas eu queria comprar não sei o que, sabe? Porque eles estavam em casa, eles queriam consumir. Eu falei, ok, agora eles estão, é o momento deles consumirem isso. Então, a gente começou a trabalhar dessa forma. E foi aí que eu falei, não, eu acho que cada vez mais as pessoas estão precisando de comunicação e uma comunicação de qualidade. E foi aí que a minha psicóloga de carreira, ela pegou e falou assim, você vai abrir empresa. Você acha que você não vai abrir agora? Porque você vai abrir agora é o momento de você abrir. E daí eu falei pra ela, é verdade, a minha demanda tá aumentando, tudo bem certinho. E daí eu lembro que em junho, mais ou menos, ali perto de julho, eu cheguei pra essa empresa e falei, então, eu tô pedindo demissão, vou começar a empreender. E a empresa falou, não, pelo amor deus, como assim, a gente vai ficar sem marketing? Agora a gente precisa mais do que tudo. Eu falei, não, mas vocês podem fazer assim, vocês podem virar meu cliente. Eu peguei o... Aqui, até a proposta. Aqui, daqui o Concraft de, sai, daqui a minha decisão, deixa eu assinar. Agora aqui, aqui você virar meu cliente. Daqui, aqui, ó, pessoa física, agora pessoa jurídica tá aqui. E daí eles, com certeza, assinaram, a gente trabalhou uma boa parte junto ainda. E deu muito certo. E a gente começou a expandir, expandir, as coisas começaram a acontecer. Então, eu falo que essa minha transição pro CPF, pro CNPJ, foi algo, assim, que eu tive que construir, mas foi algo muito bacana, assim, sabe? Eu acho que eu fui criando uma base e conhecimento até eu conseguir expandir a empresa. Eu acho que por isso que as coisas estão dando certo, assim. Porque eu falo, gente, não adiantava eu começar a expandir a empresa e prospectar, prospectar. E daqui a pouco não tá suprindo a demanda do cliente. Então, por isso que eu trouxe essa parte de marketing humanizado. Porque a nossa empresa é humanizada, ela vem humanizada desde o princípio, sabe? E quando, mas você sacou, você sacou uma dor no mercado. Em que momento você sacou? Você falou, você não seguiu os padrões, por exemplo. Eu saquei essa dor porque eu, foi assim, eu já vim de agência, né? Então, já vi aqui, tem muita gente aí, o cara quer só o número. Sério o número, era a venda. Dá pra dar milão por mês aí, eu vou fazer três posts por semana, não funciona porra nenhuma. Nada, sabe? Não tem estratégia, não tem nada. Você entrega aqueles postzinhos, beijo, tchau. Sabe, não... E daí eu peguei e falei, não, eu preciso saber como que eu vou atender o meu cliente de forma muito diferente do mercado. Como que esse cliente vai receber o meu conteúdo, como que vai ser a nossa informação. Então, eu falo assim, que todos os dias a gente está inovando dentro da agência. A gente precisa saber como que a gente vai melhorar para o atendimento do cliente, como o cliente vai melhorar para o atendimento dos clientes deles. E eu falo, a gente é reflexo. Se eu atendo um cliente, esse cliente acha que eu não estou atendendo de forma muito boa, ele não vai atender o cliente do lado dele de forma muito boa. Então, eu preciso cuidar dos meus clientes para os clientes poderem cuidar dos clientes deles. Exatamente. Então, essa parte foi algo que a gente trouxe muito... Eu senti essa dor no mercado, assim. E essa parte que a gente começou a trabalhar ali na loja, que eu tive essa possibilidade de trazer esse marketing mais humanizado. Então, os nossos conteúdos, por exemplo, no Dia das Mães de 2020... Foi 2020 ou 2021? Não lembro direito. Mas essa loja a gente pegou os colaboradores deles mesmo, porque essa loja já está há muito tempo em lajes. Ela é extremamente conhecida. E pegamos, sei lá, tem funcionário que trabalha há 30 anos para ele, sabe? Então, a gente pegou esses profissionais que estão ali, ó, diariamente no ponto de venda, as pessoas já conhecem, e trouxemos os filhos deles para falarem com eles. Então, nós trouxemos, acho que foram cinco colaboradores, vieram, elas tiveram um dia de maquiagem, de spa, cabelo. Então, elas já estavam se sentindo ali, sabe? Trouxemos elas para o sentimento das câmeras e eu mesmo fui conversando com elas. Tipo, o que é ser mãe para você? E tem algumas que era com a avó, o que é ser vó? Me fala, me fala da sua família. E a gente foi trocando aquele uma conversa, que aquilo dali foi rolando o sentimento. Quando você vai ver, as pessoas já, toda a produção em volta, está cheia de lágrimas, sabe, nos olhos e tem aquela emoção. E é isso, essa é a verdade, sabe? Hoje em dia as pessoas sabem o que é fake, o que não é. Exatamente. Então, as coisas têm que ser construídas dessa maneira. E daí eu falava assim, tá, eu tenho um vídeo para te mostrar. E pegava o celular e era o vídeo do filho dela, que, sei lá, está morando em outro estado. Desejando o Feliz Dia das Mães, fazendo uma homenagem. Ah, daí era choro. E depois você fala lá, depois, né? Tá, e agora? O que é ser mãe para você? Daí, ah, era aquela emoção de verdade. O vídeo deu tão certo. A venda aconteceu porque as pessoas olhavam aquilo dali e viam que era sincero. Aquela pessoa que atendia ela estava lá no comercial da loja, sabe? Então eles chegavam no ponto de venda e falavam assim, olha que legal, olha, eu vi você lá, vi teu filho, sabe? É uma conexão muito maior. Então eu falo, o marketing organizado vem disso. Nossa, genial, cara. Genial. Sabe? Da gente chegar e conectar com o ser humano, sabe? Eu falo, ok, a gente poderia fazer um, assim, ah, os presentes ideais para o Dia das Mães. E mostrar, sei lá, um desfile de várias mães, modelos que a gente pegou numa agência, sabe? Só que isso vai conectar? Não vai. O que você está no ponto de venda é o que vai conectar. São as pessoas que se conectam, sabe? Eu acho que as agências precisam, as comunicações precisam entender isso. Se a gente não tiver essa conexão pessoal, não sei se vai dar certo, se vai continuar dando certo, sabe? E eu acho que a estúdio de saúde veio com esse grande diferencial, assim, de conectar pessoas com pessoas. E eu gosto muito do que a gente está falando aqui nos bastidores, que você não tem, você trabalha por cápsula, né? Você não abraça todos os clientes. Não. Porque isso é fato, não dá para você atender um homem grande com uma atenção grande. Sim. Entendeu? E eu falo, gente, ok, eu vou ter uma equipe gigantesca, eu não vou, às vezes eu vou perder muito controle de como eu vou atender aquele cliente. Então, eu prefiro realmente trabalhar com cápsulas, ter aquela cápsula de clientes, que eu consiga, eles têm meu WhatsApp, eles podem me ligar a qualquer momento, eles podem entrar em contato. Ai, Felipe, eu acho que isso daqui é legal, isso daqui não é legal. E eu acho que essa conexão que eles têm que ter pessoal comigo, ou com as pessoas que trabalham comigo, eu acho que essa conexão gera muito mais confiança, credibilidade. E as pessoas se sentem muito mais à vontade de falar, ok, a agência está do meu lado, sabe? E eles não estão entregando para mim somente o conteúdo, eles estão entregando para uma experiência, basicamente, da gente ter uma agência que confia, o Felipe está à frente da agência, a gente sabe que se eu precisar eu vou conseguir ligar para ele. E a gente sabe, essa semana mesmo, teve uma dor de uma cliente que ela trabalha com uma parte de decoração e é muito bacana, assim, ela trabalha com designers extremamente famosos, traz uma linha de decoração bem legal. E ela pegou e falou assim, ai Felipe, eu tenho um cliente agora que é um consultório, só que ele está com um pouco de dúvida na parte de como ele vai fazer um stand e tudo mais. Ai, eu precisava de um projetinho, mas não sei o que fazer. Eu falei, eu sou arquiteto, a gente pode ir lá fazer o projeto. E a gente vai lá, faz um projeto básico para ele, certinho, risca a mão, faz um 3Dzinho, para ele poder dar uma olhada e vender o teu produto. E daí ela, então vamos. Fomos lá, fizemos o projeto tranquilo, entreguei, eles já estão mudando todo o projeto e ela já vai estar vendendo os produtos dela. Então, esse é o grande diferencial, sabe? Porque imagina se ela... É pegar na mão mesmo, né cara? É pegar na mão e sair junto com o cliente. Porque imagina, ela ia ter que contratar um outro profissional, que o outro profissional ia dar um prazo gigante para ela. Então, é esse grande diferencial, sabe? A gente conseguir atender os clientes de forma muito diferente, assim, de forma muito bem... Mas você sabe, Felipe, que o que você está me falando, está me lembrando, porque eu cresci em São Paulo, nesse meio da publicidade de produtora. Então, assim, eu frequentei muito a W Brasil, a África, essas grandes agências. As maiores. As maiores. O que você está fazendo, parece muito que você está lutando a essência das agências, que se perdeu no caminho. Sim. Essas agências eram grandes e ganhavam prêmios. Se você sabe disso, tem essa informação, porque provavelmente você não o pegou. Mas você sabe que o Brasil ganhava premiação de Cannes e tem por todo, todo ano o Brasil na publicidade estourada. Não, nós temos os melhores comerciais. É. Temos comerciais que é históricos hoje em dia, né? Então, assim, a gente ganhava muito prêmio e eu assistia quase todos, por causa de produtora. E eu frequentava. E por mais que eram agências grandes, não tinham vários clientes. Existiam, na época não eram nem clientes, eram contas. Então, assim, você pegava lá, eu não me lembro direito, mas pegava a W Brasil, do Washington V, tem 5 clientes. Sim. Grande. Que paga. Que vai pagar a conta de... O que que ele faz? Ele tem tempo com a equipe dele de criar algo legal, de fazer a coisa diferente. Era uma galera que não estava... Engraçado, porque eu convivi com uma galera. Eu não vou puxar teu saco, mas eu não puxo. Mas é que, assim, conversando com você, me lembra essa galera. Era uma galera que tinha tesão no que fazia. Sim. Não era pela grana. Tudo bem, se grava muito. Mas eu acho que grana é muito consequência do que você gosta, do que você faz, sabe? A galera tinha tesão. Eu lembro de acompanhar algumas reuniões de criação. Então, era aquela doideira, a galera entusiasmada e vamos lá. Aquele brilho no olho. Brilho no olho, vamos lá. Os caras querem fazer algo genial. Porque, mas você tem tempo para fazer isso. Você tem poucos clientes, dá para dar um atendimento. E o tesão, que é o que eu estou vendo em você, é o mesmo tesão, te fazer com vontade é algo diferente. Isso é muito bom. Isso se perdeu. Sim. Se perdeu faz tempo. Começou a virar número, cliente virou número. Vou fazer o mais rápido possível. Sim. Vou usar todas as ferramentas que a internet, a tecnologia me deu na mão para resolver. Sim. E vou em números. Em números. Tanto que agora é... Cansei de ouvir. Muito assim. Ah não, para que eu vou contratar uma agência e fazer uma logomarca, eu vou ali no Canvas ou meu sobrinho faz. E vou lá e faço. Entendeu? Meu sobrinho mexe lá, meu sobrinho de 15 anos sabe fazer. Isso é uma coisa que eu sempre trago assim, porque... Ok, hoje em dia a gente tem ferramentas. Eu acredito que aquele pequeno empreendedor... Não tem grana, hein? Não tem grana para começar. E essas ferramentas, elas vão ajudar muito. Eu acho que ajudam muito. Sabe? Sei lá, ele vai pagar uns 40 reais, vai lá ter um acesso, um premium para aquela... para fazer aquele diferencial. Porque... Mas eu entendo que a pessoa faz isso, porque quando ela vai para o mercado procurar agência... É o mais do mesmo. É concorrência de preço. O cara não propõe nada diferente. Sim. O cara quer fazer o básico ali, para não se incomodar. Sim. E eles não querem nem fazer um briefing, não querem conversar com o cliente, não tem o olho a olho. Tem paciência. Sim. Esses dias até chegou uma mensagem para a gente, de uma pessoa interessada. Ah, eu quero... Não, mas eu queria um orçamento. Eu falei, eu não dou um orçamento. Se a gente não tem um briefing, eu não conheço a tua empresa. Eu falei, como assim? Eu vou te dar um... Ah, custa X. Ah, mas eu não sei qual é a tua dor, qual é a tua demanda. Talvez você venha e procurasse, sei lá, eu quero um site. Mas talvez a sua demanda não seja um site. Talvez seja mudar a sua estratégia de venda. Seu site está ok. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa ter esse contato olho no olho, sabe? Mesmo que seja por câmera, seja ao vivo, sabe? Sim. Mas você está sentindo ali. Você está sentindo o que a pessoa quer, qual é a necessidade dela, sabe? Ela não enxerga isso. Ou seja, a pessoa é dentista, ela pensa, como é que eu vou omitar meu número de cliente? Será que eu fazendo, baixando o meu preço? Será que eu... Ela não sabe. Não, não sabe. Ela precisa encontrar alguém que tenha essa habilidade. Nós temos uma case muito legal, lá de Lages também, é uma malharia. E eles nunca investiram em marketing, nunca precisou, sabe? E a gente sabe que 2020, assim, mudou muito o mercado, né? Ali, por conta da pandemia. E daí, ano passado, eles vieram namorando, assim, a Sage. Ficaram seis meses, assim. Ia, voltava. Ai, será que a gente fecha o contrato, não sei o quê. Eu falei, tá, então vamos tentar fazer uma experiência de um mês. Daí, a gente, depois a gente senta e conversa. Eu acredito muito no meu trabalho. E daí, eles, tá. E deu muito certo. Eles começaram, assim, uma procura muito grande, muito grande, muito grande. E daí, eu tive uma reunião com eles semana passada. Ele pegou e falou, Felipe, o nosso ticket médio aumentou de para de 80, foi para 150. Umas coisas assim. E eu falei, que incrível. Olha que bom isso, sabe? Isso é isso que eu quero escutar, sabe? Porque o seu ticket médio vai pagar as tuas comas no final do mês. Exatamente. Sabe? Então, é isso que eu quero escutar, é isso que eu quero saber. E a estratégia que nós fizemos com ele foi muito, assim, eles, antigamente, eles não tinham, assim, um refinamento de produção de imagem nenhum. Então, as peças não conseguiam trazer textura, não conseguiam olhar toda aquela parte da beleza. E eles trabalhavam com umas tramas lindas, assim, com uns estilos bem contemporâneos. E eu peguei e falei assim, ok, a tua moda é muito legal. Só que como a gente vai expandir essa tua moda? E através de uma fotografia super interessante, de que vai chamar atenção nas mídias sociais. Fotografia humanizada também. Fotografia humanizada. Sempre tem um ser humano ali. E a gente vai trabalhando até com diversos modelos. Porque, gente, tem modelo que a pessoa vai olhar, às vezes não bate, sabe? Eles olham e falam, ah, não, acho que não gostei muito. Isso também tem que ser uma parte de ter esse cuidado, sabe? Então, a gente foi começando a trabalhar com os modelos. Foi dando cara para a marca. A marca foi conversando com o público. A consequência foi isso, sabe? Então, foi bem interessante. Você dobrou o faturamento da marca. Então, foi algo bem interessante, assim. E é muito legal que a marca, assim, nós postamos qualquer coisa, chove de cliente. Tem tamanho, você quer? Quanto que você quer? Porque, assim, eles são uma loja de fábrica. Então, o preço não é alto. É um preço extremamente acessível. Então, e nós começamos a trabalhar bem lookbook com eles mesmo, sabe? A produção é fundo branco, mostrando muito bem as peças, com um olhar um pouco mais refinado em cima da fotografia. Mas, assim, mostrando bem as peças, textura, que a pessoa consiga olhar, sabe? Trabalhando bem, tipo, o caimento, tudo bem certinho. E as pessoas conseguem observar a peça, que era algo antes que eles não conseguiam. Eles, assim, já pegaram, já contrataram influencer, faz provador, faz isso, faz aquilo, sabe? E nunca deu certo. E agora está dando muito certo. Então, é que a gente já falou, ok. E eles foram para um site, abriram o e-commerce, porque o e-commerce agora, né? Todo mundo quer abrir o e-commerce. É, sim. Você fala, gente, o e-commerce, ok. Você vai para a web, você tem um concorrente. Assim, o mundo inteiro você está concorrendo. É, diferente. É totalmente diferente você estar em um ponto de venda. E o e-commerce, né? Ele tem essa, ele te dá essa falsa ilusão de, ah, estou na web, estou vendendo, é muito fácil vender. Não é, não. Não, o e-commerce tem muita coisa por trás. Tem tráfego pago, tem impulsionamentos. Você dá muito dinheiro para o e-commerce para ele poder começar a vender. Ah. E as pessoas, e ele abriu o e-commerce, ah, Felipe, não estou vendendo e tudo mais. E eles vieram para a agência com essa dor do e-commerce. Eu falei, tá, mas vamos começar a trabalhar a casa primeiro? Sim. Vamos ver o que a gente tem essas dores aqui? Porque o e-commerce é expandir, às vezes tem que arrumar a casa por dentro, criar uma nova estrutura. Uma nova estrutura para aí sim poder ir para o e-commerce, não ir direto. E deu muito certo, assim, hoje em dia eles nem estão com e-commerce. Não, não. Eles fecharam o e-commerce, eles pegaram e falaram assim, não, a gente não vai ter mais e-commerce. Muito trabalho. Sim, daí agora a gente está transformando o site deles num catálogo para facilitar, porque o que acontece? Hoje em dia eles têm uma demanda grande e chega muita conversa por WhatsApp, por Instagram, porque eles querem saber se, ah, esse modelo tem no preto, no P, no G, sabe? E acaba que eles não têm uma funcionária só para isso, para fazer esse saque, né? Para suprir essa demanda. Então, eu falei, não, então como a gente não tem uma funcionária e não quer nem gastar, vamos fazer um e-commerce, um e-commerce só num site, catálogo mesmo, uma produção de imagem legal, sabe? Com um leading bacana, para a gente poder ter essa captação e o cliente chegar lá e falar saber que naquele tem P, o M, tem o G e isso supera essa necessidade, sabe? Então, a gente está trabalhando toda essa parte de experiência também. E até o site, eu falo hoje em dia, o cliente não quer entrar no site e quer ver aquela coisa muito fotinho de produto, produto, produto. Não, ele quer ter uma experiência no site, o site tem que ter foto bonita, o site tem que te encher os olhos para você olhar aquele produto e falar, não, eu quero comprar, realmente isso faz parte do que eu gosto, sabe? Esse é meu estilo de vida, isso eu gostei muito, achei muito legal, isso vai funcionar comigo, então eu bato muito com meus clientes, vamos fazer foto humanizada, sabe? Essa parte de decoração, eu falo, gente, vamos vir para uma mesa, vamos montar uma mesa posta, vamos realmente fotografar, traz comida, sabe? As pessoas têm que ver a coisa em uso mesmo, sabe? Exatamente. Então, é bem interessante essa parte de trazer essa fotografia que conecta com as pessoas, né? E a gente falou no começo de expansão, né? Vocês já estão em São Paulo, quando é que vocês estão em São Paulo? A gente foi para São Paulo agora, esse ano, faz pouquíssimo tempo, acho que vai fazer uns três meses que a gente está começando a... Você foi para São Paulo, ah, vou montar a descrição de São Paulo, vou ver o que dá. É que eu sou de São Paulo. Ah, você é de lá? Eu sou de São Paulo, sou de Maldir das Cruzes. Ah, tá. Nascido e criado lá. E daí eu fui para Lages em 2013 e 2014 ali. Ah, tá. E daí acabei me formando também em Lages, minha família estava lá, e daí minha família acabou indo para a Bahia. E você ficou? E eu fiquei, faltava um ano para me formar na faculdade, eu falei, ah, não vou fazer toda essa mudança e tudo mais, acabei ficando, abri empresa e daí como as coisas começaram a acontecer e daí acabei ficando em Lages. Tá, mas aí em São Paulo você montou o escritório, você chegou lá, vou montar o escritório, vou pegar um, sei lá, abrir clientes aqui ou você já foi com o cliente já? Não, em São Paulo a gente começou a fazer prospecção e está em expansão ainda, então São Paulo eu acho que até o final do ano a gente já tem pontos, já tem os nossos clientes já estão muito mais consolidados ali, com São Paulo a gente está atuando. Aqui você está abrindo também? Aqui a gente está abrindo o mercado, não o escritório. Ainda não. Então, em São Paulo a gente pega co-workings e vai trabalhando em co-workings. Ok. Que eu falo, gente, é futuro, não adianta, sabe, é muito isso. Em Lages eu já tenho escritório, já tenho físico, tudo bem certinho lá, porque o nosso número de clientes é, assim, 80% é de Lages, praticamente. E daí em São Paulo a gente começou a atingir algumas empresas que a gente já fechou o contrato e está trabalhando com eles uma, eu acho que uma maneira bem interessante, só que eu falo, ok, mas eu acho que para começar a rodar mesmo, deixar as coisas bem certinhas, eu preciso estar com a casa pronta do cliente, que daí sim, ok, agora a gente vai mostrar você para o mundo, sabe? Entendi. E daí eu até falo assim, agora a gente está trabalhando com esse cliente, porque na hora que eles olham e falam, ó, mudou, sabe? Então tem que ter tudo isso. Aqui em Curitiba a gente está com quantos clientes ativos já? Em Curitiba a gente está em alguns clientes em prospecção, só que a gente já está fechando com dois. Então eu falei assim, eu vim para Curitiba... Se você quiser falar, a marca é para falar, a gente faz propaganda aqui, já dá uma moral. Já dá uma moral. Já mostra que essa agência nem fechou ainda, mas já vão fazer propaganda. Mas já vão fazer propaganda. E daí o que aconteceu? Foi assim, Curitiba surgiu da minha vida do nada, porque faz umas duas, três semanas que eu vim para cá de férias, assim. Eu peguei... Curtiu, gostou, né? E daí eu falei, tá, vou fazer uns anúncios para cá. E começou a dar muito certo. E daí eu peguei e falei, opa, então vamos... Então a gente está em fase de prospecção, está em reuniões ainda, briefing. Então a gente está nessa parte ainda em Curitiba. Mas eu pretendo expandir. Curitiba é uma cidade muito boa, assim. Eu estou encantado. Aqui é bom te falar, cara. Eu até não teria nem ido para São Paulo, eu tinha ido para cá. Nossa, aqui é muito bom. Aqui é um terreno muito fértil. São Paulo é uma concorrência desgraçada, chega a ser até desleal, né? Aí vai chegar o momento que talvez você tenha que... Só que eu acho que em São Paulo ainda falta esse olho no olho, sabia? Não, falta! Tem essa coisa. Eu acho que essa coisa... Eu vou usar um termo chulo, mas essa prostituição de entrega, da falta de carinho, de... Eu vejo aqui, eu conheci várias agências, cara, a galera não está nem aí, bicho. É, fecha o contrato aí, me paga milão por mês e... Cara, não, e o muito engraçado, sabe o que eu vejo? Eu vi muito, promete. O que eu vi de reunião com a agência é de... Prometo tudo! Entrego nem um sexto do que eu estou te prometendo. Lá na frente eu vou te enrolar para te manter no contrato, mas não vai... Cara, feio. E como eu vim numa geração que tinha essas agências com a tua cabeça... Sim, já é uma... É, cara, se você... Eu acho que você se destaca bacana com isso aí. É, não, eu já tive uma case com um cliente que eu estava conversando com ele e ele estava assim, estava trocentas propostas, né? Ele estava fazendo uma tarde de propostas. E daí eu conversando com ele, eu peguei e falei, Ok, então vamos analisar o teu site agora? Era para eu fazer um website. Falei, ó, o teu site eu entrando hoje, eu mandaria isso, eu faria isso, não sei o quê. Já comecei a dar mais ou menos uns pitacos ali. Nem precisava fazer isso. E eu vi que ele ficava observando, assim. Eu falei, eu acho que você precisa disso, mais ou menos isso, tal, tal, tal. Eu acho que se a gente mudar isso, vai funcionar melhor. Porque daí uma pessoa vai chegar na tua página, ela vai saber mais ou menos como fazer isso, isso, isso. E ele olhou e falou assim, tá, mas por que você não me falando isso agora? Não, porque eu quero saber o que é a sua dor, realmente. Gente, então eu vou muito além do que a expectativa, sabe? Eu acho que esse é o grande diferencial. Oferecer A e você entregar A, B e um pouquinho do C, sabe? A gente faz muito isso aqui na produtora. Ter essa parte. Eu falo que às vezes tem aquela estratégia de entregar as coisas em conta gota, né? Para manter o cliente. Eles são agentes, e outra, o cliente não é mais idiota. Sim, ele sabe. Ele sabe, a galera tá muito, e tanto que tem muita empresa que tá fazendo sua própria, não contrata mais agência, ele contrata o menino, é o menino do marketing. O menino do marketing. Ah, eu tenho o menino do marketing. A gente vê muito agora nos Reels, dos TikTok, tipo, ai, quando a moça do marketing chega. É muito isso. É exatamente. Então, é o que tá acontecendo, né? Pega o estagiário ali, paga mil e pouquinho, o cara vai ficar fazendo os postzinhos. Algumas pessoas ajudam, eu não tô criticando, o menino do marketing é importante, é uma evolução, mas não espere grandes resultados. Não vai ter grandes resultados. Não vai ter grandes resultados. Você faz aquela coisa institucional lá, a gente já tem frequência, mas não tem consistência, né? Sim. E eu acho que a gente já tem que estar muito, saber muito bem onde ela atua, o que que ela faz. Porque, por exemplo, teve uma marca de moda masculina em lajes que queria que nós atuássemos. A gente sabia que era muito difícil conseguir modelo masculino em lajes, as coisas começarem a acontecer e eu falei, ó, eu não vou conseguir te entregar a demanda que eu entrego pra, sei lá, pra uma loja feminina. Então, eu prefiro não pegar o teu case, porque eu não vou te entregar com a mesma performance. A gente já tem que saber o que ela faz. Então, se eu, ó, a gente consegue fazer de uma forma muito limitada, pode ser? Ela marca, ah, não, eu queria mais ou menos isso e tal. Então, desculpa, eu não consigo te entregar. Eu acho que as pessoas têm que também ter esse limite, assim, de falar, ó, eu consigo vir até aqui. Sabe? Porque, às vezes, a pessoa se frustra. Ela vai chegar e vai falar, não, eu te entrego, vamos lá, vamos fazer. E daqui a pouco, não tem modelo, eu não consigo. Vai ficar muito caro pra marca trazer um modelo de Florianópolis pra lajes. E daí, ele vai falar, opa, mas o que ele me ofereceu não era isso, sabe? Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho que a gente precisa saber também onde, como profissional, até onde a gente vai. Quanto ao processo, já deu pra entender um pouco, mas a gente falou solto. Sim. Quanto ao processo de ponta a ponta com o cliente? Com o cliente, vamos lá. Claro que você não segue uma receita de bolo, já ficou claro. Sim. Mas qual que é o primeiro passo? O cara te procurou. Tá, digamos que você é meu cliente. Você me procurou. A gente vai fazer uma reunião de briefing. Eu quero saber como que é o teu negócio. E eu falo que a gente também quer saber. Eu quero saber como você entra no teu negócio. Tipo, como você, desde como você nasceu, onde você nasceu, onde você foi criado. O que as coisas aconteceram. Então, eu preciso saber tudo. Então, me conta da tua vida, me conta da tua empresa. Porque eu falo, gente, por trás de toda empresa tem um dono, existe um CEO. Tem emoção. Sabe? Tem emoção. Aquilo dali é basicamente a vida dele. Então, por que eu não vou conhecer a vida dele? Né? Eu vou deixar a vida dele de lado. Não. Eu trabalho com a empresa. Eu sou extremamente profissional. Não. Eu preciso saber, dentro do meu profissionalismo, também entender como que é a tua vida. Onde você nasceu? Você foi criado aqui? Ah, não. Eu vim de lugar tal. Eu preciso saber como que... Onde eles têm essas referências. Onde essa pessoa pega essas referências dela. Então, não adianta. Imagina uma pessoa que foi criada dentro, sei lá, no interior e tal. Daí eu trago uma referência gigantesca, sei lá, uma marca francesa, não sei o que. E eu falo, tá, mas o que é isso? Sabe? Então, eu preciso saber onde ele consegue referências para eu também poder entregar. Ter essa entrega para ele, sabe? E daí a gente faz o briefing, tal, entra na parte da proposta. Eu falo, gente, a minha proposta é muito diferente, assim. Eu entrego uma proposta muito para o cliente. Ele vai abrir, ele vai saber que foi feito para ele, sabe? Tem o nome dele, as coisas estão ali, sabe? Não é Contor C, Contor V. Eu não vou ali e coloco, ah, X, entrego. Não, tem o nome do cliente. Ó, tua marca a gente vai trabalhar assim, assim, assim. A estratégia que a gente vai seguir é essa, essa, essa. Você já monta um plano de negócio antes de fechar. Sim, já tem um plano de negócio antes de fechar. Então, ele já vai olhar, ele já vai saber que naquele mês vai ser feito isso, vai ser feito aquilo, tudo bem certinho. Puta, já saco, hein? Fazer um puta de orçamento de cliente. É, é difícil. Por isso que eu falo, gente, eu preciso de um tempo para te entregar um orçamento, perfeito? Ok. Porque eu tenho que sentar, né, dentro da empresa, discutir com a equipe, falar, ó, a gente pegou esse cliente, vamos fazer essa estratégia, vamos organizar isso. A gente tem algumas empresas parceiras também. Então, digamos, ah, a gente vai ter uma produção de comercial a cada mês, digamos. Nós não temos uma produção de comercial hoje, tipo, produção de vídeo em lajes. Então, a gente pega... A Lurivídeos vai até lajes. Vai até lajes, agora. A gente já vai conversar sobre isso. Dúvida vai até lajes. E daí, por exemplo, a gente tem uma videomaker que trabalha junto com a gente, ok? Então, vamos conversar com a gente. Então, eu preciso unir toda uma equipe, com a qual eu acredito e confio muito no trabalho, para poder saber, ok, então a gente vai entregar essa proposta para esse cliente. Então, o cliente já está muito certo do que ele vai ser entregue, como que vai acontecer, tudo bem certinho, vamos para o segundo passo. Daí, ok, fechamos a proposta, né, contrato. Toda aquela parte burocrática que existe, né? E daí, sim, a gente vai sentar com o cliente. Eu tenho uma outra reunião, que daí eu tenho que conhecer o cliente a fundo. Saber qual que é onde ele quer chegar, qual que é a prospecção dele. Tem clientes que já chegaram e falaram assim, ah, daqui a 10 anos eu quero que uma empresa assim, ó, esteja acontecendo e eu quero estar viajando. É esse o meu objetivo. Então, a gente tem que atingir esse objetivo do cliente, né? Então, sei lá, a gente vai atingir de maneira que ele vai sair um pouco da cara da empresa, do operacional. Isso precisa ser. Imagina se a gente seguisse uma estratégia onde ele ia ser o influencer da marca, que ele ia ser a cara da marca. Isso ia ficar atrelado com ele o resto da vida. Exatamente. Então, eu preciso saber também o que ele quer da vida dele, sabe? Onde ele quer chegar. Então, daí a gente segue com isso e começa com processos, né? Então, é basicamente isso que a gente vai trabalhando. E daí, nesses processos, né, envolve produção fotográfica, postagem, né? Se for para a campanha. Daí, digamos, vídeo. Ah, ok, vamos fazer comercial. Onde vai ser prospectado esse comercial? Vai ser mídia social? Vai ser TV? Vai ser cinema? Sabe? Vai ter alguma ação na rua? Daí, eu falo que o orçamento do cliente, o que ele quer investir, o budget dele é o limite, né? O dinheiro é o limite. Como é totalmente voltada para o humanizado, eu vou falar justamente isso. Como é a produção de uma foto humanizada? Vou dar exemplos para quem está nos assistindo. Exemplo. O que é uma foto, um vídeo humanizado, uma foto humanizada, um post humanizado? Tá, vamos lá. Uma foto humanizada. Digamos, vamos pegar uma parte de decoração. Uma foto humanizada, vamos falar de mesa posta. Então, você poderia ir lá, tirar uma foto somente do prato, do talher e tal e vender. Não, uma foto humanizada, você vai montar uma mesa. Então, você vai colocar os talheres no lugar que tem que estar. Colocar o jogo americano, o talheres, o prato, o prato de sopa, o prato raso, né? Colocar o talher bem certinho, guardanapo, porta guardanapo. E daí, sim, vai ser fotografado. Para na hora que a pessoa olhar, aquilo dali está montado. Digamos que vai vir um bolo, vai vir uma sopa, né? Então, a gente tem toda a etiqueta da mesa posta. Que isso, a gente também tem que aprender, a gente tem que saber. Porque a pessoa que vai consumir esse conteúdo, ela já tem a referência de que eu sei como faz uma mesa posta, eu sei como utilizar os talheres, sabe? Então, isso tem que estar muito certo. Isso com uma pessoa em cena. Sim. Então, digamos que talvez não vai vir, né? Pode ter uma pessoa, pode ter uma família. Ou talvez pode ter uma mão somente. Aquilo dali já humaniza. A pessoa já olha e fala, opa, ele não sabe que está ali só os produtos. Não. Existe um cuidado com aquilo. Quando a gente vai fotografar um vaso, a gente pega e utiliza flores reais, sabe? Monta um vaso com uma flor maravilhosa, com um arranjo incrível, né? Coloca uma mão montando aquela flor ou traz a pessoa, uma modelo da marca. Então, isso é humanizar. Que a pessoa olhe e se sinta aquilo que está na casa dela. E o ambiente também foca muito, né? Então, digamos que a gente vai fazer esse arranjo maravilhoso no centro de mesa. Até aí, monta aquele centro de mesa incrível com a pessoa lá montando aquele arranjo. Então, a pessoa já olha e fala, opa, isso daqui em casa vai ficar... Talvez ela nem tenha aquela casa dos sonhos. Talvez ela nem tenha aquele arranjo. Mas, ah, é aquela dali na minha mesa porque aquele arranjo vai fazer a diferença. Sabe? Aquele vaso que vai fazer a diferença aqui em casa. Talvez ela nem tenha isso, nem tenha acesso a isso. Mas ela acha que o vaso vai fazer. Então, é isso que vai conectar a pessoa. É onde ela quer sentir, é onde ela quer estar, né? Então, o vídeo humanizado, que a gente foca muito, que eu já trouxe aqui do Dia das Mães. Mas, né, nessa... Teve uma loja de decoração também que a gente trabalhava. Que era... A filhinha dela era extremamente novinha, assim. Então, era, tipo assim, o primeiro ano que ela estava sendo mãe. Falei, vamos trazer isso. Vamos trazer essa referência. Porque é uma pessoa que a gente vai conectar. E daí as pessoas... E ela está, assim, como sempre no ponto de venda, essa moça. Falei, vamos trazer você falando um pouco sobre a sua experiência de mãe. Me conta um pouco sobre a sua experiência de mãe. E daí ela foi falando. Entramos com a parte de redação, né? Roteiro, tudo bem certinho. Vamos fazer isso. Mostrei pra ela. O vídeo é inteirinho. Ela com a filha dela. Na casa, brincando. Mostrando os produtos da loja. Os produtos da loja estão todos expostos. Ali, sabe? Ela servindo a filha dela com uma xícara tal de borboleta que ela vende. Sabe? A filha dela brincando com farinha junto com a mãe, sabe? Tipo, melecando a mãe. Com o produto que é dela, sabe? Com aquela... Isso é genial. Incrível. E daí, no final, a gente só está falando e ela narrando o comercial inteiro. Então, na hora que chega naquele referencial do comercial no final, só o loginho lá ali, bem sutil da marca, é isso. E a pessoa olha e fala, opa. Eu passei, assim, o comercial inteiro, aquele minuto inteiro, consumindo a marca. Vários produtos. Vários produtos. E eu não estou sentindo que eu estou consumindo. Eu estou... No final, eu estou emocionado. Eu falo, nossa, que marca incrível. Olha o que isso que ela faz, sabe? Isso. Então, eu acho que cada vez mais as marcas estão entendendo isso. A propaganda do Itaú com aquela menina em Alice, sabe? Eu sei, hein? Foi, assim, um fenômeno. Por quê? Eles estavam falando daquilo, né? Então, você pode ver. Tem os tons inteirinhos do Itaú. Eu acho que em 2020, final de 2020, o Itaú fez uma propaganda com a Fernanda Montenegro que não teve a logo do banco. E as pessoas sabiam que era o Itaú, sabe? Porque eles falaram... Eu acho que no final do ano eles falaram... Ah, isso a gente não quer trazer a logo do banco aqui. Porque a gente quer trazer uma mensagem de esperança. Alguma coisa assim, sabe? Pelo ano ter sido difícil e tudo mais. Pronto, era isso, sabe? É isso que as pessoas querem se conectar. Ninguém precisou falar que é Itaú. Ela estava com um e-sharp extremamente laranja no meio de uma praia falando, trazendo emoção. Você fala, opa, o Itaú é incrível, né? Eles olham para aquilo. Então é isso que você se conecta com as pessoas, sabe? Esse é o grande diferencial. E o post é você conseguir também trazer a experiência para o cliente, trazer um conteúdo a mais, sabe? Então, digamos que a gente vai postar sobre o vaso. A gente vai falar como que ela pode usar o vaso, qual que é a qualidade daquele vaso. Vamos fazer um reels, um vaso de prata. Como que a gente vai limpar esse vaso de prata? A manutenção que isso vai ter? Porque ele tem uma manutenção, sabe? Então é entender quais são realmente as dores do cliente e trazer isso para a marca também. Para a marca conseguir se conectar com esse cliente e criar essa questão de comunidade, né? Que eu acho que é algo que todo mundo quer criar e é muito difícil hoje em dia. Sim, é difícil. Então, a partir do momento que a gente consegue criar comunidade e amantes dessa marca, esse é o grande diferencial que você vai conseguir. Tá, eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui para você. Ah, vamos lá. Você contou dessa atuabilidade. O que você acha de ações com influenciadores? Seja bem sincero. Eu acho muito benéfica, de verdade. Eu acho que tem um... Só que você tem que saber como você vai trabalhar os influenciadores dentro da sua marca. Hoje em dia, existe assim, consegue muito fazer. Então, por isso as grandes marcas sabem como driblar muito bem os influenciadores. Só que eu vejo, são as marcas assim... Ah, fulano de tal faz muito sucesso na minha cidade. Eu vou contratar aquela pessoa. Vai lá, contrata a pessoa e não tem resultado nenhum. Mas será que essa pessoa fala com o teu público? Será que essa pessoa realmente é a pessoa certa? Então, eu acho que as marcas têm que estar muito atentas do tipo... Ah, eu vendo um produto extremamente caro. Sei lá, um produto na minha marca custa 10 mil reais. Aí você vai contratar um influenciador que conversa com a classe C. Não adianta. Não adianta. Daí, ok, ele pode estar fazendo sucesso, ter números. As pessoas vão lá, cultivam. Ah, legal, interessante e tal. Mas será que esse é o influenciador? Não é melhor você contratar um influenciador que tem um pouquinho menos de seguidores e tudo mais. Só que segue a tua filosofia, entende e está falando com o teu público. Sabe? Isso é muito interessante. Não sei se você conhece a Tide Mello. Ela é uma super influenciadora agora. Não. Ela fala muito de marca. Ela não é uma influenciadora que tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. Mas ela trabalha com marcas Gucci, Louis Vuitton, Prada. Ela recebe express kits. E ela deve ter pouquíssimos seguidores. Ela não chega assim, sei lá, nem um milhão. E ela consegue ter essa conexão. Por quê? Porque ela está conversando com esse público. As pessoas que seguem, elas consomem essas marcas. E as marcas já entenderam isso. Do tipo, ok, é melhor eu vou lá e, sei lá, uma Prada. Vou lá e invisto numa pessoa que é extremamente popular, que tem não sei quantos milhões. Será quanto dessas pessoas, desses milhões, a gente vai conseguir converter vendo de uma bolsa, por exemplo? É o público, certo? Que eu estou tendo para converter. Exatamente. Então, essas marcas têm que estar muito atentas. Influenciadores é legal trabalhar, sabe? Eu acho que hoje em dia os influenciadores estão muito mais profissionais, sabe? Sim, sim. Eles estão se profissionalizando. Eu vi esses dias aí, até um corte no YouTube do Afonso Padilha. Sim. Um comediante. Falando que uma faculdade procurou ele para fazer uma campanha. Ele falou, mas eu não fiz faculdade. Aí ele falou, aí os caras, não, mas você tem view, você tem... Sim. Ele falou, tá, mas eu não fiz faculdade. Não é real. Ele falou, não é real. Ele falou, eu não sei que seja uma piada. Ele falou, se for o meu roteiro, eu fazendo uma piada que eu não fiz na faculdade, ou que eu fiz, sei lá, e criou na hora ali umas ideias geniais. Sim. Que teria finalizado, aí os caras não toparam. Porque daí fica com medo. Não, os caras querem o influenciador, não querem a ideia dele, não querem a cara dele. Querem os seguidores dele. Sim. Aí pega a mão. Por exemplo, eu não sou influenciador, longe de ser. Mas o que seria um... Eu falo muito isso para quando eu estou negociando algum tipo de campanha aqui, algum patrocínio por episódio. Eu faço tanto patrocínio por episódio como patrocinador master. Só que patrocinador master agora eu estou, não é escolhendo. É assim, é... Meio que dando uma refinada, né? Refinada, é. Não dá, pô. Eu fiz um trabalho, pô, eu estou aqui um tempão, né? Você tem uma super estrutura aqui. Não, não é para... Não, eu estou aqui, eu vou fazer dois anos mesmo. Investindo muito, né? Eu brinco muito. Cara, não paguei o investimento. Sim. Fiz algum dinheiro, mas estou... Mas eu estou... E é dedicação, energia que você está colocando aqui, né? Mas na minha cabeça eram uns dois anos. Eu vim pensando ao longo prazo. Está tranquilo. E eu curto muito fazer isso. Só que eu explico muito isso. A galera não entende. Aí a galera vai lá no YouTube e vê o número de inscritos, vê o número de inscritos no Instagram e não entende. Pô, eu sou hoje, estou ficando... Eu estou me tornando uma mídia digital curitibana. Sim. Reconhecida. O cara que está aqui, a cabeça da galera é muito estúpida. Porque as marcas pensam que, tá, mas o Curitiba pode... Com os números do Curitiba Podcast, não tem o resultado. Não, amigo. Não é resultado. Você não vai ter CTA, você não vai ter call to action, empresário. Você vai ter aqui o institucional, como a Coca-Cola. A Coca-Cola não precisa fazer propaganda para vender. Sim. Mas aqui, ó. É a tua marca aqui, reforçada. É no corte. Não sei o quê. Ela está mostrando que você está apoiando alguma coisa de Curitiba. Sabe aquela coisa do... Sim, de você estar presente ali, né? Você está presente. Você faz parte de uma história. Sim. Entendeu? E outra, naturalmente, outras pessoas, influenciadoras, pessoas importantes, vão estar ligadas à tua marca. Porque, às vezes, eu pego uma influenciadora aqui, o cachê dele é uma fortuna. E a marca está aqui. A marca está aqui. A galera não pensa. A galera pensa. Quantos views ele tem? É muito idiota. Sim. Só que, às vezes, a pessoa que está sentada na minha frente tem muitos views. Muitos seguidores. Muita influência. E a galera ainda não viu essa estratégia. É assim, estou falando, estou te contando isso, eu estou zoando com a galera. Mas, eu estou te contando, isso faz sentido? Eu estou falando uma grande merda. Não, faz muito sentido. E é muito legal também as pessoas verem engajamento, gente. Porque número de seguidores, eu falo, hoje em dia, você compra seguidores, você compra comentário, você compra outras coisas. E eu não compro nada, por isso que é pequenininho. Então, assim, as coisas acontecem. Então, você olhar hoje o número de seguidores, assim, é uma furada. É uma extrema furada. Você tem que olhar, realmente, quem é que é que é o posicionamento daquela pessoa. Será que aquelas pessoas conversam com o público real? Será que aquela, sabe, será que é o... Porque eu falo assim, tem um grupo de influenciadores, existem entre isso, aquela panelinha que você, às vezes, acessa uma publicidade do influenciador, é só aquelas mesmas pessoas conversando. Tipo, ai, adorei, olha que legal, não sei o que. Gente, será que é isso ele está entregando mesmo? E daí você investe uma grana, olha que é o dali e fala, tá, mas está sempre essas pessoas, como que ela conversa com o público dela, sabe? Será que isso funciona mesmo? Ou será que é só o número de seguidores? Porque você pode trabalhar com, já trabalhei, né, com alguns influenciadores, que a gente achava gigantesco, só que a entrega foi péssima. Então, eu já vi isso também, cara. Conheço os daqui, aquele tipo aqui, são gigantesca. Que a gente começou a trabalhar e depois a gente pede... Ah, o que? Falei, meu, muito ruim, bicho. Não, esses dias nós fizemos uma ação com uma moça, que ela era de Tuporanga, e ela assim, as pessoas seguiam ela porque gostavam mais ou menos do lifestyle dela, ela é uma pessoa mais refinada, né, tem dinheiro, tem grana. E esse era o público que a gente queria pegar, eram essas pessoas da alta sociedade ali da região que gostava dela. Falei, vamos fazer uma ação com ela. Aí o pessoal da marca, não, mas será que alguma coisa a gente faz? Não, vamos fazer, porque é essa ação que vai dar certo. Porque esse público que consome ela, que gosta das coisas dela, é o público que vai consumir a tua marca. Então, assim, toda vez que vá fazer alguma ação com o influenciador, analisa as mídias sociais dele, vê se aquele número não é um número, sei lá, comprado, que as coisas acontecem. Chega muito pra gente, alguns influenciadores, trabalha com a gente, faz essas coisas. Às vezes tem 2 milhões de seguidores, já chegou a gente com 2 milhões. Mas, gente, se eu olhar lá, a pessoa tinha 300 curtidas, 200 curtidas. 2 milhões, a gente sabe do que vem da Índia. É o puta do maluco, né? É o puta audiência na Índia. Sabe? E daí eu peguei e falei assim, não, não dá, sabe? Como que eu vou trabalhar com você? O teu Instagram já tá extremamente viciado. A gente vai começar do zero? Como que a gente vai começar a conectar essa comunidade, sabe? Então, eu falo que essa questão de comunidade, ela tá muito grande. Não sei se você conhece a Jana Rosa, da Bonita de Pele. Ela criou uma comunidade só de skincare e beleza. E hoje em dia, assim, o que ela lançar, o pessoal consome. Porque ela fala a verdade. É aquilo que ela consome, é aquilo que ela faz. Imagina eu chegar aqui e falar, sei lá, sobre alguma coisa médica. Gente, eu não consumo isso. Eu não sou isso. Eu não estudei pra isso. Então, você tem que falar a tua verdade. O que você gosta de fazer? O que as coisas acontecem? As coisas acontecem, né? Então, você tem que saber muito o que você fala. E hoje em dia, na internet, todo mundo quer falar de tudo. Mas não, deixa... Todo mundo quer ser cagador de regra. Mais ou menos isso, né? Tem que ser especialista em tudo. Tem que ser especialista em tudo. Inclusive, eu sou muito cobrado em relação a isso. Muito cobrado. E aí, eu deixo claro pra galera. Sim. Meu, eu não tenho a produção do Danilo Gentili. Eu não sou obrigado a saber de todos os assuntos. Eu não sou jornalista. A proposta do podcast não é ser jornalista. Aí, mas tem que ter o mínimo de preparo. Porra, o podcast implacou com quem? Igor e Monark. Igor... Eu vou repetir. Igor e Monark. Da onde que isso é um critério pra fazer sucesso, pra dar certo, pra ser um programa agradável? Você entendeu? A diferença é que o convidado, quando ele senta... E eu só sei porque já veio muitos aqui. Ele senta numa Jovem Pan, numa rádio, ou qualquer... Numa entrevista, ele não se sente tão à vontade. Sim. Porque ele não sabe o que vem. Aham. É diferente, homem. É diferente. Nossa, totalmente diferente. Aqui eu brilho da minha casa. Sim, a gente tá conversando. Só faltou o shopping. Sim. Entendeu? Só não faço isso porque eu não quero fazer merda. Entendeu? Sim. Então, assim... Isso é mais humanizado. Esse que conecta as pessoas. Por isso que, por exemplo, os videocasts têm duração extrema, sabe? E as pessoas consomem... É legal. Parece que você tá ali conversando com a pessoa junto, sabe? Conversando junto. Exato. Eu consumo muito podcast, eu sou muito consumidor de podcast, videocast, e eu falo, gente, isso é pra mim, às vezes eu tô trabalhando, tá lá rodando e às vezes eu tô até conversando com a pessoa também, sabe? Isso é a diferença. Você já me conhecia? Eu já vi alguns vídeos teus. Sério? Sério. O famoso lá em Santa Catarina. Eu lá já. Tá vendo, amor? São Paulo. São Paulo e Lages também. Não, você sabe que minha audiência tá muito louca o que eu fui ver na audiência do canal principal. Eu fiz um levantamento, antigamente era tipo 98% era aqui, no YouTube. Não, mas as pessoas vão se disseminando, né? Cara, eu tô meio a meio com São Paulo. Metade Paraná, metade São Paulo. Falei, caramba, cara. Isso é muito legal. Tô chegando lá. Não, isso é muito interessante. Onde a gente consegue chegar. Internet dá esse poder, sabe? Mas eu não imaginava que ia ficar meio a meio, cara. Achei muito louco isso. Não, mas é muito legal. Isso é muito interessante. É muito legal. Em São Paulo, você pode ver que você tá concorrendo com muito podcast grande, né? Pô, é isso que eu pensei. Falei, cara, tem uma inteligência, tem o Flow, tem... Sim. Que bom, obrigado, gente. Não, e tem várias... Vamos lá. Só falta o dinheiro do Flow. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Falta pouco. Falta, sei lá, uns 400 mil de diferença. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Daqui a pouco tá aí. Nossa, quanto tempo você tá ganhando? Zero. Tô precisando dos 400 mil. Falta os 400 mil. Mas é, que vai me ajudar a arrumar os patrocínios. Humanizando. Ah, vamos lá. Falei, um abraço, dou carinho, patrocínio. Vem, abraço aqui, eu dou um colinho. Pode me ligar de vez em quando. De vez em quando, olha. De vez em quando. Sou humanizado, mas não sou sua mãe. Não é tanto. Não é tanto. Me liga de vez em quando, dá uma desabafada, brigou com a esposa. Eu converso com você. Depende do dia, eu vou até tomar uma cerveja com você. Chorar a miséria. Te escuto. Te escuto. Faço um carinho. Mas esse é o grande diferencial, sabe? O podcast, por isso que ele tá se disseminando. Porque as pessoas se conectam. Que é real. Sim, e existe podcast de tudo. Eu não tenho uma pergunta pronta aqui. Existe podcast de tudo. Hoje em dia, né? Existe podcast, sei lá, se você quer falar sobre culinagem ou não sei o que. Tem podcast. Tem. Sabe, eu quero falar sobre... Tem. Tem de tudo, cara. Então, tem de tudo hoje em dia. Tem da casa lá, da casa... Da mulher da casa abandonada. Olha o que o Chico Felipe fez. Ele tirou... Genial, inclusive. Sim, foi incrível. Foi genial. Foi genial. Não, ele assim, ele chegou em podcast a atingir pessoas que nunca escutaram podcast na vida. É. Sabe? Ele furou a bolha totalmente do podcast. Tem a galera que consegue quebrar os padrões, né? Sim. Não, olha o que reverberou tudo isso, sabe? Eu falei, gente, eu consumi assim, eu ficava assim, esperando a quarta-feira chegar para escutar mais um episódio da mulher da casa abandonada, sabe? Muito bom, cara. Porque é incrível o que ele fez. Ele é um excelente jornalista, sabe? Ele fez um trabalho já incrível no Buzzfeed e o cara assim, olha, ele revolucionou a parte de podcast. Claro, tudo bem. Não, eu acho que daqui a pouco ele vem ainda... Ele está muito quieto. Daqui a pouco ele vem com mais um projeto gigante, assim. É um top. É muito interessante. É muito legal. Cara, que legal esse papo nosso. Curti muito, cara. É porque é muito de casa, publicidade, né? Adoro isso. Fala a mesma língua. Fala a mesma língua, né? Isso é muito, muito bacana, cara. E, meu, eu sei que você tem seus clientes, você gosta dele. Mas pensa, cara, aqui é bom de você viver, cara. Aqui é bom demais. Curitiba é muito bom. Eu estou gostando bastante. Você acredita que a maioria dos lugares que eu chego, o pessoal, eu já chego, sei lá, no Uber. Eu já chego conversando, ai, tudo bom? Olha o que eu fiz, isso aqui, não sei o que. E daí eles pegam e falam assim, não funcionou daqui, né? Daí eu falo, por quê? Não, aqui o pessoal de Curitiba é muito sério. Aí eu só falei, gente, mas eu estou achando o pessoal tão, assim, hospitalar comigo, sei lá, qualquer lugar que eu vou, estou muito tranquilo. Eu também já chego falando, né? Eu também. Aqui, cara, eu acho que... Eu acho que eles precisam da abertura. Da abertura, assim, você sentir... Eu já grito do Uber, assim, na hora que... E aí? Eu já vejo o nome do Uber. E aí, Paulo, beleza? Esse cara conversa. Já entro no carro, já trocou uma ideia. Se eu tiver que responder o Antônio, eu ainda peço desculpa. Desculpa, vamos conversar. Eu já volto. Não, e passa a viagem tranquila. Igual ontem eu cheguei, já cheguei na portaria, conversando com o porteiro. Oi, tudo bom? Não sei o quê. Vou ficar hospedado não sei aonde. Ele... Ele olhou, assim, daí eu falei, aí, tudo bem? Tu tá... Nossa, tá frio, né? Já conversando, assim, esses papos, assim... Já vai que vai. E daqui a pouco a gente estava batendo o maior papo, assim, sabe? Daí eu falei, não, vou subir para o quarto que eu estou cansado. Sabe? Mas você está aqui se você está bem, cara. E eu estou gostando bastante de Curitiba. É uma cidade bem... Fazer um monte de história que você ficar indo e voltando aqui, cara. E fazer uma parceria com a Loura e Vídeos, o Duda está ali. Não, a gente vai conversar, o Duda. O Duda é que manda agora na produtora. Cara, obrigado, eu adorei o papo. Que isso, eu que agradeço, eu agradeço o espaço. Muito, muito bom. Hashtag, se você viu até o fim, escreve aqui, hashtag, para eu saber que você veio até o fim. É o cara do corte. Hashtag humanização. Gostou do hashtag? Gostei, gostei. Também sou criativo. Legal. Que é o quê? Tá bom? Que isso, obrigado. Valeu, cara. Pessoal, se inscreve. Não deixe de se inscrever. 80% da galera que vê o vídeo não se inscreve. E é isso, dá muita força para nós. Dá aquele likezão e comenta. Me xinga. Eu não tenho problema em se me xingar. O algoritmo entende que tem alguma coisa aqui. Então me xinga, pode me dar uma xingada. Fala que eu interrompo. Fala que eu falo besteira. Fala o que você quiser. No meu coração, eu caguei. Mas aqui, no algoritmo, eu vou adorar. Tá bom? Então escreve aqui nos comentários. E se você for muito legal ter aquele grupinho da família no Telegram, compartilha. Até o próximo. Valeu.